Vamos fazer uma receitinha com milho hoje? Hein, Alisson? Bora! Adoro! Ó quem gosta também, destemida! Você gosta de milho, filha? Destemida tá grávida, óbara! Hoje eu vou tentar... Tentar não, porque tentar é para os fracos. Eu vou conseguir. Eu fui na horta e eu colhi algumas coisas porque eu quero fazer um estrogonofe. Eu bati duas xícaras de milho com água. Ó, para o lindo aí que queria aprender a fazer creme de milho, é muito simples, gente. Se você não tiver milho in natura, você pega a latinha de milho, bate no liquidificador. No caso aqui, eu bati com água mesmo. Aí eu refoguei um pouquinho de manteiga com alho e pus aqui para cozinhar. Olha que creme mais lindo que deu, ó! Bonito, né? Perfeito! Só que eu vou fazer mais com esse molho aqui. Dei uma refogadinha neles bem de leve e agora eu vou misturar esses legumes. A gente tem comida para três dias, Alisson. Que delícia! Tem um lindo aí que falou assim que é para eu parar de dar risada no vídeo. Gente, dois estudos falando sobre a risada. Um, que é antiético você dar gargalhada. E segundo, que uma gargalhada por dia evita muitas doenças. Então, desculpa, mas eu vou ficar com o segundo. Eu vou acrescentar temperos. Eu vou colocar os... Eu coloquei aqui salsinha, cebolinha, manjericão. Ai! Esqueci! Orégano. Tudo fresco. E quero proteína, né? Então, eu vou colocar o nosso santo ora pro nobis. Um estrogonofe feito com creme de milho. Não precisa colocar nada para engrossar. Porque o milho, ele já é um amido. Então, ele próprio já vai engrossar sozinho. Gente, quando eu falo que a gente não pode falar que vai tentar fazer as coisas, porque a gente... Nós, humanos, somos seres ilimitados. Então, quando a gente quer de verdade uma coisa, a gente vai e faz. Porque a gente confia no nosso potencial. É a primeira vez que eu fiz. E ficou maravilhoso. Deu super certo. O arroz, com... Arroz integral com linhaça. A safrão, porque hoje é uma comida bem detox. Porque vocês podem perceber que ela tem bastante fibra. E o açafrão vai desinflamar o corpo. E a escarola. Então, é isso, ó. O nosso prato de hoje... Quem falou que a gente não consegue? E a gente não dá